Olá, me chamo Lucas Fernando, espero que você esteja bem. Hoje, 13 de outubro, nossa meditação tem como título Raridade, e o texto bíblico para reflexão se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, verso 6, que diz Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Coisas raras deveriam ser admiradas e valorizadas, mas nem sempre é o que acontece. Muitas vezes o raro passa despercebido, e o comum ganha fama. Yasmin é uma jovem de raro valor, mas existe algo que a incomoda. Com 22 anos, não entende por que nenhum rapaz demonstra interesse sério por ela. Possíveis razões? Yasmin não explora a sensualidade, não vive se expondo na internet como uma mercadoria. Valoriza virtudes que, em geral, não estão no radar de muitos, como fidelidade, honra e pureza. Yasmin é uma cristã dedicada, sabe bem o que quer da vida. É uma raridade, mas ainda não chamou a atenção de nenhum rapaz. Nas palavras da mãe dela, melhor solteira que em mãos erradas. Tudo no tempo certo. A mãe tem razão. Quando os europeus chegaram à América, os povos indígenas ficaram admirados com objetos comuns como espelho, pente e faca. Para obter esses objetos, os nativos ofereciam pedras preciosas que, para eles, não tinham nenhum valor. Os europeus se apoderavam dessas pedras e acumulavam verdadeiras fortunas, comercializando-as no mercado europeu. A moral da história é, quem não conhece as coisas, não sabe avaliar. Yasmin está no caminho certo. Um dia ela vai encontrar um garimpeiro, sábio que vai enxergar a sua raridade. Só valoriza quem a entende de preciosidade. Quem procura sensualidade está usando critérios errados na escolha. O arrependimento só vem depois que se conhece o conteúdo da embalagem. Se você é jovem e sonha em formar uma família feliz, não tenha pressa. O diamante pode parecer a olhos comuns uma pedra bruta, mas no dia em que ela for encontrada por um especialista, receberá o devido valor. Não se aventure em mãos de contrabandistas que querem apenas explorar o corpo alheio e brincar com sentimentos. Procure alguém que admire você e que encante com o seu precioso brilho. Real, seu real valor. Não se esqueça, você é uma raridade. Não se lançam pérolas aos porcos. E não se esqueça, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam abençoadas assim como você.